Obrigado, presidente desta audiência pública, deputado Fátima de Zerra, fantástica defensor da educação do nosso parlamento e que tem demonstrado, inclusive enquanto presidente dessa comissão, que foi uma preocupação muito grande. Eu quero primeiro inicialmente me desculpar dessa entrada e saída toda hora, que essa é a vida do parlamentar, em que se marca muitas coisas ao mesmo tempo. A gente está interessado no assunto, eu particularmente estou extremamente interessado, porque o analfabetismo talvez seja a mais injusta das nossas... é a coisa mais injusta para o povo. Um indivíduo analfabeto, ele não tem a possibilidade de ter uma vida completa, seja de cidadania, seja até de transporte. E ele aprende, eventualmente, até essa observação do Paulo Freire, de que o indivíduo tem o conhecimento de muitas coisas e que ele precisa ser aproveitado no ensinar, eu acho fantástico. e estou altamente... com isso, mais ou menos, o projeto desenvolvido no Rio Grande do Norte, por informações, e eu queria ter acompanhado, vou procurar acompanhá-lo agora pela gravação, que foi tudo gravado. e dizer que eu tenho uma ideia de buscar esse tipo de trabalho um pouco mais, talvez, setorizado. Eu, por exemplo, sou presidente da Federação de Pais do Estado de São Paulo. E eu tenho a intuição, não os dados concretos, mas vou buscar esses dados agora, até agotei aqui para buscá-lo, qual é o percentual de pais amalfabetos de pessoas com deficiência? Até porque a gente percebeu a mudança dos pais dos deficientes nos últimos anos. Enquanto começou as APAES, há 60 anos atrás, com a elite, eram funcionários da embaixada americana e tal, hoje o que você tem nas APAES, são pais que não têm a possibilidade, na grande maioria, naturalmente, você tem as exceções, mas na grande maioria, são a possibilidade de entender o processo e que vê a APAES como um órgão público, sendo que, na verdade, é uma instituição público-privada e não um órgão público. E se feito isso, queria perguntar ao doutor Moacir Gadot, se for um número significativo, se haveria possibilidade de se fazer uma parceria com o Instituto Paulo Freire e a Federação das APAES para que esses pais pudessem ter oportunidade dessa educação. A gente treinaria alguns professores de APAES para, especificamente, dentro do método, como monitor, trabalhar. Não sei se isso seria possível, era a pergunta que eu gostaria de fazer à Vossa Excelência. Obrigado. 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 Obrigado.